Olá Sneaker Edges! Sejam bem-vindos a mais um unboxing! Hoje trago-vos os Adidas Easy 350 V2 na Color Aesthetic. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, set.sneakerhead, e agora sim, vamos ao que importa! Se no nosso vídeo anterior considerámos as Sesame como a versão 2.5, então sem dúvida que podemos considerar as Esthetic a versão 2.9 dos Easy 350. Esta nova Color Aesthetic não só dá início a um novo padrão Prime Knit, como deixa de usar o típico Supply 350 V2, mas não é só isto que é novo. A partir daqui, quase todas as novas Color Aways vêm acompanhadas de uma versão na mesma cor, mas ainda mais limitada. A diferença? A versão limitada é refletora, ao contrário da outra. O par que temos hoje são as Esthetic Non-Reflective, ou seja, o par menos limitado. Esta Color Aesthetic foi lançada a 27 de dezembro de 2018, a um preço de 220€. No entanto, a versão Reflective saiu apenas um dia antes e o lançamento foi exclusivo ao site Easy Supply. Para quem não conhece ainda a história completa dos Easy 350 V2, não se esqueçam de ver o nosso unboxing da Color Aesthetic Beluga 2.0, onde falamos detalhadamente da história deste modelo. Cliquem aqui ou vejam o link que está na descrição. Agora que já conhecemos a história, vamos dar uma vista de olhos no par. A primeira coisa que nos estamos a olhar para este par é de facto os seus tons brancos e cinza, que com este novo padrão sem dúvida alguma remetem para o efeito estático que as televisões mais antigas faziam. No entanto, não foi apenas o nome da Color Aesthetic que ganhou este apelido Static. Este novo padrão Prime Knit também ganhou o mesmo apelido devido às mesmas semelhanças. Começando pela lateral, vemos uma característica que é praticamente comum a todas as Color Aesthetic deste modelo. A sua típica linha lateral, que vai desde o wheel até o toe box. Aqui deixamos de ter uma linha monocromática e passamos a ter uma linha feita de um material meio transparente, que nos deixa ver o que está por baixo e do que é feito o par. Continuando pelo upper, vemos que ele é feito de vários padrões de linhas, mas todos diferentes, que acabam por ter uns atacadores dentro do mesmo estilo. No entanto, estes são refletores. Vemos o típico bordado ao centro que divide o par quase que em duas partes e percorre desde o toe box até o wheel, sendo que aqui este é menos evidente devido às suas cores básicas. Na sock liner, vemos que tanto o rebordo como o seu interior almofadado são completamente brancos. E como não podia faltar, as típicas três riscas refletoras continuam presentes. A palmilha é toda ela em branco, com o típico branding a preto. No wheel, podemos encontrar um pull tab também em branco. Passando para a outsole, vemos que é feita de um branco translúcido, pois conseguimos ver por baixo a sua sola Boost branca. Já no início da sola, podemos ver escrito Adidas, juntamente com o logotipo da Adidas Originals. E no fim da sola, vemos escrito Boost. Mais uma vez, isto é algo comum a todas as colorways deste modelo. Como já sabem, para terminar, não podíamos deixar de falar num dos aspectos mais importantes de qualquer par. A caixa. Se já viste o nosso vídeo anterior sobre os Easy, então sabes que a caixa se mantém igual, independentemente da colorway. No entanto, se este é o primeiro vídeo sobre Easy, que estás a assistir no nosso canal, então isto é para ti. Aqui, podemos ver uma caixa toda ela em cartão. No topo, vemos escrito 350, que é o número deste modelo. Na lateral, está escrito Boost. E tanto na parte da frente, como na parte de trás, temos escrito Easy Boost 350 e Made by Adidas. Podemos também ver que este modelo pertence à linha da Adidas Originals. E é isto, Snicker Edge. Espero que tenham gostado do unboxing. Comentem que para gostavam de ver aqui no canal e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo.